Aqui ó, aqui sempre foi eleticaras, sempre foi não, teve aquela lá na Gipóia que é pra lá, mas muitos anos essa foi aqui em eleticaras, até a regata eleticaras termina por aqui, então isso aqui sempre foi eleticaras, há muitos anos, a regata eleticaras sempre desemboca aqui, não teve por causa da pandemia, mas essa é uma das eleticaras que foi muito famosa, aquela prainha ali, sempre tinha as fotos na revista, parecia que era uma praia gigantesca, mas é aquela prainha pequenininha ali que saía na revista, na ileticaras, aqui vem artistas, tem aliponto ali, e é dentro da ribeira. E tem uma outra que eu acho que foi durante um ano, e há muitos anos atrás, que é lá na Gipóia, mas a ileticaras que perdurou ali nos anos 2000, muitos e muitos anos, foi essa ilha aqui, bem dentro da Baía da Ribeira. Vamos embora, vamos navegar. Começar a navegação aqui, aqui no nosso Ilha Grande, a intenção dessa navegada com a família é dar a volta no Ilha Grande, passar por fora do Ilha Grande, e depois dar um pernoite ali no Abraão, a gente vai dormir no bar, a parte da família vai para a pousada ali no Abraão. Então a intenção é passar pelo lado de fora da ilha, dar um passeio um pouco diferente, que eu acho que vai dar para gravar várias imagens aí, várias praias diferentes, e as praias mais bonitas, que são as praias de fora da Ilha Grande. Vamos lá, vamos lá. E aqui, no meio do canal de navegação, o continente, jipoia, atrás ali, ficou o continente, tem uma laje aqui, essa é a laje da figueira, não me engano, ela vem exatamente nesse canal de navegação, entre a jipoia e o continente. Então, a gente vai passando aqui, lhe conta a atenção nessa laje, a laje da figueira, eu acho que o nome é esse, não se alguém lembrar, me corrigir, eu acho que é esse, eu acho que é esse o nome pra gente, o meio desse canal, que é o que a gente vai passando aqui, a atenção nisso. Isso aqui, lhe da jipoia, o prédio dentista ali atrás, mas o tipo da maior ilha de ânimo, o prédio ambiental, a gente vai passar ali na giseba de novo, que é o caminho para ir para o dentismo, só que em vez de a gente virar a bombosa, para ir para o dentismo, a gente vai ficar um pouquinho reto, para pegar a ponta dos meros, lá na heliagrande. E aqui também é outra laje, a gente é a jipoia, a gente está ali na frente com a jipoia, e aí tem essa outra laje aqui, que tem que ter uma cação também, que fica aqui, que é o lugar de fundo da navegação, ela fica mais acolhada, fica mais para fora, a varia não está muito alta, mas ela sente que é um pouco vigírica, ela tem uma marcação, que é meio caído, mas fica aqui, porque é um lugar de fundo da navegação, para a gente ter atenção, que ali é o canal da Josefa, que a gente vai passar já já, que já viram nos outros vídeos, dá uma atenção nessa laje também. E aí passando a Josefa mais uma vez, pedra desse lado, pedra do lado de cá, mas tranquilo, canal com um bom calado, e ali maravilha, não dá para ver aí, mas já dá para ver uns navios no fundo, operando para o porto de Ágra, lá de lá, Paraty, se tocar reto para lá, já vai para São Paulo. E ali a gente já começa a ver a ponta do Péros, a Ilha Grande, para onde a gente vai. Só esse canal aqui é a saídinha, você sai um pouquinho mais aberto, por causa dessas pedras ali, você abre e joga a Pro 1 aqui, mas para lá, já está aí fechando aqui, e a Pro 1 lá para os metros. E aí, Dentro das lojas de Angra tem mais uma loja grande ali, essa é bem grande, ela está aqui, o caminho de quem vem de Paraty, a Ilha Grande e o Centro de Angra, e ali a galera de jet, nós vimos jet mesmo, nós vimos pode, eu já fiz, já fui lá na mestreira de jet, está para ir, o problema foi essa nova modificação de área de navegação em Angra, deu uma praticada nessa navegação dentro da galera de jet, mas em isso, está mais na galera de impulsou jet, depois do mar de vizinho, tempo bom, eu não vejo risco nenhum. Agora, pronta dos meros, vem ali da nossa proa já. E aqui, Júlio, vai passando pela demarcação do canal, sabe? que vai entrar no porto. A Ilha Grande, a vez que vem, fico à espera ali, ó, quem entra aqui nesse canal de navegação, me bom, se pode ir para o terminal da Petrobras, fica no centro da cidade, do lado de lá. A Ilha Grande, é ali lá, que é a gente, daquele lado ali, que tinha a ver Paraty, você pega uma linha reta para cá, quem vem navega de São Paulo, sente lá, alguém vai no rio para lá, faz tudo, vai pegar uma linha reta daqui para lá. E aqui, na ponta do Acayá, que é a ponta do Acayá, que é a ponta do Acayá, que é a ponta da Ilha Grande. Vamos lá, 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 vamos lá. E aqui você já começa a ter uma navegação, porque é uma navegação mais oceânica, aquelas ondas mais gordas, mais espaçadas, bem que aqui agora a gente pegou a onda da Ferretti, 53, que está lá na frente, que é uma navegação mais oceânica, que é aqui, na nossa frente, a gente não vê mais nada, só para lá dentro, né? Então, as ondas jamais se passadas. Ali, Paraty, bem aqui, a ponta do Acayá, que ele é grande, lá do Silvio, ele é grande, que vai contornar, ali na frente, que vai botar para lá, que é a ponta dos metros. Vamos lá. A gente passando a ponta, ali no fundo, é a Praia de Provetá. A Praia de Provetá foi uma comunidade evangélica, que começou na Ilha Grande, até uns 40, 50 anos atrás, só eram de pessoas evangélicas, pescadores, vai ficar bem nessa ponta da Ilha Grande. Hoje, ainda, é muito forte a influência dos evangélicos ali, uma comunidade pescadora muito forte, mas não é mais só de evangélicos. hoje, inclusive, Provetá sofre até com uma violência ali, infelizmente. Por ser um ponto também de grande população, a Ilha Grande não grande, mas um dos pontos de uma população de angra, ela tem problemas de violência, de tráfico de drogas, infelizmente. Lógico, nada igual a cidade grande, como a gente está acostumado, mas tem um probleminha ali, sim. É uma comunidade de pescadores bem tradicional aqui, que foi crescendo, crescendo, era só de evangélicos, e hoje, apesar de ter grande influência, não é mais só de evangélicos. Vamos embora! Aquela lá, que ficou até famosa agora há pouco tempo, com o Carnaval 2021 com o Cianic afundando, ela é por aqui. Falei que aí não dá pra gente ver. Se você olhar aqui no GPS, a gente está passando, ó, do lado dela. Ela está mais ou menos aqui. E a gente consegue visualizar muito bem alto. Então o caminho que se passou aqui é dar essa volta, olha ali a linha do GPS, perto do continente, e aqui abrir. E aqui, essa laje, que é a laje do governo, ela vem com a parte de laje aqui. Ela tem uma outra laje que fica um pouco mais submersa ali na frente também. Então aqui, ó, se você ver, tem outra marcação de laje ali na frente. Então aqui você pega, faz esse S aqui, pra não ter problema. E esse é o negócio da laje. É o mesmo. E o instinto natural, na navegação, você cortar uma linha reta. E é o que não dá pra gente fazer aqui. Por isso ela é ter conhecido essa laje do governo, a laje dos polícias. Pela intensa navegação que vem do pessoal de São Paulo pra cá, tem bastante gente navegar e às vezes não conhece. E acaba no instinto normal, aqui a área de grande profundidade, acaba atropelando essa laje. É uma laje muito perigosa e infelizmente não tem uma marcação e vira e mexe se acidentam pessoas aqui. Alguém tá na porta dos metros, navegando? Naviolix e GPS. GPS o tempo inteiro e naviolix. Ou passa por fora na ilha dos metros. Isso também é outro jeito. Vai passar mais desabrigado. Mas é um... É um jeito de você evitar essa confusão da laje dos metros. Fica essa dica aí. Vou botar até rapidinho aqui a imagem dessa Oceanique que você vai ver. Infelizmente ela indo a pique. Afundando. Foi nessa região aqui dos metros, que é, infelizmente, acaba se acidentando bastante gente. E ali ó, é a praia dos metros. Uma das praias mais bonitas de água. Ela fica bem abrigada. A praia que tem um calado bom. Ela fica nessa ponta aqui, que é uma faixa de areia boa, uma água transparente. Você vê que até os pescadores ali eles vão se abrigar ali pra sair pra pescar no final do dia. A praia dos metros bem famosa. Pra mim, uma das melhores da Ilha Grande. Fica aqui. Vem na ponta dos metros. Vem na ponta sul da Ilha Grande. Aqui a famosa é a ponta dos metros. Essa ponta é a esquina pro lado de fora da Ilha Grande. A gente tem a ponta do acaiá, que é a esquina pro lado de dentro. E essa é a ponta dos metros, que é a esquina pro lado do mar aberto. Ali é esse bom mar. A navegação do mar aberto. Se não tem mais nada, a gente já tá desabrigado. E ali, depois da navegação da Ilha Grande, a gente vai ter ali uma enceada, que é a enceada que tem um aventureiro. Praia Leste Sul, que é o mar naioca, que é outro ponto turístico grande do Ilha Grande. Um lugar bem bonito da Ilha Grande. E aqui é a enceada, que é a famosa praia do aventureiro. Ali é a ponta da Ilha Grande, praia Leste Sul. Que é um idiota que divide as duas praias ali. Essa praia é proibida o desembarque. Ela é uma reserva e ele não pode desembarcar. E tem o aventureiro. É um pouquinho escondido ali. Ali já tem uma vila via, tem camping, tem tudo. Só aquelas duas, proibido o desembarque, proibido trilha pra lá. Ali é uma praia entocada. E na nossa proa, praia de Panayoca, a gente vai dar uma passadinha lá. Praia muito bonita também. Uma praia já, todas elas. Praia do lado de fora da Ilha Grande. Tudo maravilhoso. E pra lá, você vai seguindo. Já vai sendo a ponta... Ah! Se você seguir no resto ali, você já sai na ponta dos castelhanos. Lógico, ali você vai passar o Saco Dois Rios, Copes Mendes, e várias outras praias ainda. Ali você tem a Ilha do Jorge Grego. Você vai passar ainda. Muita praia bonita. É uma das praias, os lugares mais bonitos de Angra, tem essas praias pro lado do mar aberto. São as praias oceânicas, areia branquinha, praias que tem onda. E chega a ser todas também as mais bonitas. Porque a Ilha Grande tem sua beleza pra todos os cantos. Lá de dentro, lá de fora. Mas aqui é lindo, lindo demais. E aqui chegamos pra Praia de Parnaioca. Tempinho tá mais ou menos, aqui tá um pouquinho fechado, tem umas roupas ali, tá vendo? Tá raro na montanha. Mas essa é a Praia de Parnaioca. Tem uma galera que mora aqui, chega a ter uma vilazinha, tem até um riozinho, que já teve uma vila mais populosa. Mas teve uma evasão dos tempos aí. E hoje não tá muito populosa não. Mas ainda você vê que tem bastante gente visitando a galera da Belo Verdeiro, com muito livre. Tem umas casas aí ainda. É uma praia bonita, próximo do Aventureiro. Próximo ali de Leste, Sul. E do lado de fora da Ilha Grande. É Parnaioca. Vamos ver se a gente desce ali, se eu crio coragem de dar um mergulho pra mostrar a praia melhor. Aqui na Parnaioca é uma praia virada pro lado aberto, de mar aberto da Ilha Grande. Então você vê ali, a gente tem mar aberto. No canto de cá a gente tem o Aventureiro. Então a gente tem assim, ciada, mas mesmo assim, virada pro mar aberto. Então aqui tem uma ondulação, não tem como escapar. A dica pra quem vem um pouquinho pra cá, é que tem a praia, nesse cantinho da praia, ele fica um pouco mais abrigado. Ele dá uma fechada, dá uma quebrada, dá ondulação de mar aberto. Mas mesmo assim tem uma ondulação. Então o bom é prestar atenção em não parar o barco, muito atrás igual até aquele pessoal parou ali. Inclusive passaram um aperto na modulação que entrou ali, o barco deu aquela surfada na onda, deu uma soltada inclusive na anta. Então a gente se equipara bem no limite da arrebentação. O barco também não fica desconfortável pra quem tá aqui né. Mesmo assim, você vê que ainda bate um pouquinho. A praia de mar aberto é assim, não é aquela enseada fechada, não é aquela lagoa. Vai bater um pouquinho, vai jogar um pouquinho de onda. E mesmo tendo profundidade, que a gente tá com 3 metros, não compensa você ir mais pro próximo da areia por causa da ondulação que vai quebrando. Ela vai se formando a ondulação e ela vai quebrando. Isso pra quem tá no barco é um saco. Olha lá, aí o pessoal foi pra praia. Eu não fui não. Confesso que eu não sou muito fã de entrar na água, de dar um mergulho não. Mas diz a Roberta que levou a câmera e vai filmar alguma coisa lá pra mostrar se ficou no rizinho, na cachoeira. Vamos ver. Essa aqui é a Parnaioca, racha de areia bem grande. Tem uma montanha aqui. Tem bimbo fechado na montanha. O lado de cá bem aberto. E água transparente, que a gente tá com uns 3 metros. 3 metros e meio, mais ou menos. E dá pra ver o fundo. Bem transparente a água aqui na Parnaioca. E aí